Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog do Bravo. E hoje a gente vai mostrar pra vocês a nossa nova aquisição. Você já deve imaginar o que é. Então, finalmente, a gente conseguiu trocar de crosser. Precisou trocar de crosser, né? A gente fez um upgrade aí bem bacana. E nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do que vem nessa nova crosser modelo 2024. Tá preparado? Chega aí que eu vou mostrar pra vocês todas as especificações, o que eu gostei e o que eu não gostei nela, beleza? Bora! Então, ó, pra começar, vamos tirar essa proteção aqui que eu botei pros gatos não furarem o banco, né? Que da última vez vocês viram que a Chantilly fez um furinho no banco. Então agora a gente já tá precavido disso. Pelo menos nesse momento pra filmar o vídeo, que eu tô sem ajuda. Então a gente tem que fazer umas correria dessa. Vamos lá? Ó, ó, ó! Paga, galera! Olha só a belezinha! É bonita a belezinha, hein? Olha só isso daqui! Caraca! Vou fazer um turnaround aqui pra mostrar pra vocês exatamente como que tá essa maravilha aí. Então é isso, vamos lá! A chave não tá aqui, ó. Vou botar a chave pra vocês verem, mas antes de tudo quero mostrar algumas novidades que ela tem. Então vocês podem ver que agora a parte do tanque, ela tem duas cores. A preta, por exemplo, ela era preta aqui também. A entrada do tanque continua a mesma coisa. Essa entrada não é boa porque evapora combustível por aqui. Mas a gente tem um novo design, né? Eu peguei a cor bege porque ela chama menos atenção. Então ela tem aqui a pintura do tanque e aqui a pintura preta, né? Dividida com o adesivo marrom de novo. Um novo grafismo, né? Que a gente pode chamar. E tem uma pegada mais tecnológica. Por quê? Ela tem ABS no freio traseiro, mas ela vem com um novo painel. Painel 100% digital. Exceto esse botãozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E agora ela tem um conector pra tomada 12 volts. Então, aquele probleminha que eu tinha pra rodar 99 do telefone descarregar, eu não tenho. Posso ter o problema do telefone superaquecer, mas dele descarregar não. Então, ele tem um painel mais moderno, painel não, né? Essa parte aqui dos botões mais moderna. Então a gente tem farol baixo, farol alto. Lampejador do farol. Botões mais duros, foi o que eu senti. Mas isso pode ser porque a moto é nova. Então aqui os botões da seta, mais duros. O botão da buzina, mais duro também. Ele tem uma pegada aqui do polegar. Vocês podem ver uma depressão aqui. Talvez seja mais interessante pra você gripar o dedo. E vocês podem ver que os desenhos não vêm mais aqui. Podem ver que o desenho tá bem aqui. Por quê? O desenho que vinha aqui na mão, ele apagava ao longo do tempo. Inclusive aqui, inclusive aqui. O de ligar o moto, vocês podem perceber que mantém aqui. Tem essa frescurinha. Tem aqui a identificação de motor. Corte do motor, que é pra cima. E o pra baixo, você pode ligar a moto. E aqui, você dá a partida elétrica dela. Manete bem bacana do freio. E... O freio não, né? Do acelerador. E é isso. Vocês podem perceber que a manete... Aqui é a manopla, né? A manete da embreagem é mais longa. E o designer é um pouco diferente da manete do freio, né? Vocês podem perceber que aqui é mais longo na questão de botar a mão. Mas ela é mais curtinha. Essa daqui já é mais longa. E aqui é um pouco maior, né? Pra você conseguir pegar. O motor é o mesmo motor da Crosser. Grafismo aqui atrás é a mesma coisa também. Pode ver, ó. Tá bem mais limpinho, novinho, brilhando. Tá um pouco sujinho, porque a gente já mudou um pouco de... Uns 500km. Mas não tem muita novidade. O que eles mudaram aqui atrás... Aquilo ali é sujeira já, né? Rapaziada. 500km. Tem que dar uma limpeza já nisso daí. Sujeira doideira. Uma nova porca, né? Aí aqui eles têm... Antes era 22, 28 na traseira. Vocês podem ver que agora eles botaram 22, 29 PSI. Né? Então é isso. E aí agora tem um desenho pra um passageiro, pra dois passageiros. De resto, a outra coisa é que eles mudaram também. Eles mudaram o pneu, que antes era um Metzeller. E agora é um Levurin Dual Sport. Tanto na roda traseira, quanto na roda dianteira. Vamos ver se tem escrito aqui. E ele é 90, 90, 19, 52P. Levurin, que tá escrito Dual Sport. Aqui em casa tá mais escuro, mas... No vídeo aí ele tá clareando, dá pra ver legal. A roda bem bonita. Só tá sujando ali atrás mesmo. 500km só. 10 dias de moto. Né? Ó, aqui já tá sujo, mas isso aí deve ser questão do... Do motor também mesmo, né? Motor ser novo. Aí essa parte aqui, ferro. Não era de ferro antigamente. Já mudou também. Isso daqui também é diferente. E... É isso. Vou mostrar pra vocês, né? Aqui tá mais bonitinho também. Freios nisso. Então, essa é a parte... Ok dela, né? Aí a gente vem aqui pra parte traseira. Vou tampar a placa aqui, que eu emplaquei hoje. Agora tem LED na traseira, tá? É diferente. E o olho de gato também. Tá diferente a rabeta dela também. Esse negócio aqui não tinha antigamente. E agora tem esse LED aqui também. Traseiro, luz de freio bem bacana, né? Então a gente vai agora pra parte do painel. E a gente vai tirar o adesivo junto. Ó, a iluminação que ela tem, ó. Vou apagar a luz aqui. Uma iluminação muito boa. Algo que eu senti a falta na anterior. Cara, ilumina legal. Foco no chão, consigo ver legal. Vocês podem ver aqui o globo ocular dela. É bem bacana. É um negócio bonito, hein, gente? Vou tirar o rastreio dela. O globo ocular dela é uma parada bem bonita. E agora vocês podem ver o farol alto. Alto. Ó, diferença. Baixo. Alto. Ilumina legal, tá? Vamos pra parte do painel agora. Vou mostrar coisa bem rápida pra vocês. Ela tá... Vocês podem ver que ele é todo digital. Ah, aqui tem o neutro. Luz de ABS que fica ligada enquanto a moto não anda, né? Aqui tem o indicador de farol alto. Quando a moto liga, tem um temporizador aqui, dizendo que ela tá ligando. Ela faz toda a leitura da moto, as inspeções e o painel, pra ver se ela tá com algum defeito. Se ela não tiver com nenhum defeito, aparece ele basicão aqui pra vocês. Aí tem o indicador de combustível, indicador de marcha. Aqui, rotações por minuto. Aqui, quilômetro por hora. A hora. Seta esquerda. Seta direita. E aí, você clicando, ele desliga, né? Então, vamos lá. Aqui tem um botãozinho. Quando eu clico, eu entro no odômetro. Eita, porra. Virar aqui. Tá com 541 quilômetros rodados. Eu consegui emplacar hoje, depois de 10 dias. Posso fazer um vídeo específico desse pra vocês. Clicando, eu tenho o trip 1, 145 quilômetros, desde o último abastecimento. Trip 2, que é o que eu vou marcar pra troca de óleo. E a gente volta pro horário, né? Outras especificações e como mudar isso, eu mostro num vídeo separado. E aí, vocês tiraram o plástico junto comigo. Agora, esse painelzinho vai ficar neurótico. Então, foi isso. Um videozinho curto pra vocês, da nova Crosser modelo 2024. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode botar aqui nos comentários. Veja os links, dá seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra mais vídeos como esse, mais informações sobre a Crosser.